Claro que as pessoas todas das artes e das tecnologias dizem a mesma coisa. A porcentagem é que costuma ser maior. Da quantidade de informação que não interessa a nada, costuma ser na ordem de 95%. Dizem que mesmo quando os professores são bons e ensinam coisas, é depois da aula. Quando estão ali na conversa. Agora nas aulas, aquilo que é uma perfeita banalidade e que perdem tempo. Quando eu estudei saúde pública, havia uma coisa muito engraçada que dizia que o grau do desenvolvimento dos países era medido pela quantidade de diretores gerais que caíam quando não dava o governo. Isto é uma graça, mas percebe-se um bocado isso. Há coisas num país que têm que entrar em rotinas democráticas e que têm que ser completamente alheias às eleições, que é o que se chama a estabilidade de um país em crescimento. E a educação e as grandes decisões sobre a educação têm que estar fora dessa lógica partidária. Isso não acontece, realmente o que dizem é verdade, de 4 em 4 anos muda as coisas, as pessoas em geral, seja onde o partido for, fazem um grande esforço para mudar tudo, para mudar tudo em coisas minúsculas, que às vezes é uma perca de tempo e que nem se percebe qual é que é a utilidade efetiva das coisas, provavelmente para marcar uma posição ou porque já estavam irritados com o resto, qualquer coisa assim. Raras vezes até é uma questão de programa ideológico, porque a gente ainda percebia que se fosse uma questão ideológica, pronto, uns pensam assim, outros pensam assado, tem que mudar as coisas de acordo com as coisas, enfim, podia não ser famoso para um país, mas não, são coisas que não são estruturantes do ponto de vista ideológico, são coisinhas pequenas. Mas o que acontece é que realmente não há aquela coisa de se pensar num programa, de o pôr em prática, de o avaliar, de lhe dar continuidade, de o melhorar, não, dá-se um programa, depois não se avalia, muda-se aquilo tudo e faz-se outro, isso realmente é um problema, não sei como é que se resolve isso, mas eu penso que a única solução se terá de tornar-nos mais desenvolvidos de acordo com aquele critério que eu lhe falei, porque é verdade que há países mesmo muito menos desenvolvidos em que quando muda o governo há fome, porque não se desalfandega coisas, não se faz, pronto, e nós já não estamos nessa fase, não é, portanto, e por isso há coisas que é possível libertar desta lógica partidária e porque não têm que ser afetadas, tem a ver com o nível de qualidade de vida das pessoas, tem a ver com o nível civilizacional que as pessoas adquiriram, já viu o que é que acontecia se os hospitais fechassem todos no dia das eleições para depois, pá, era uma catástrofe, pronto, não pode acontecer, nós temos que ter uma coisa até um certo nível, estável e garantidas do ponto de vista da civilização a nós todos, independentemente das pessoas que forem para o governo naqueles quatro anos ou naqueles oito anos, porque realmente isso é uma aflição que nós nos deparamos aqui, nós já temos tido grandes sentidos com isso e então programas que são financiados pelos próprios governos às vezes é um aborrecimento, porque depois, pois, olha, enfim, não sei o que lhe digo em relação a isso, mas verdadeiramente eu acho que cada vez há mais coisas que têm que ficar estáveis na qualidade de vida do cidadão e que isso é uma medida de qualidade de vida de um país e uma medida de desenvolvimento e depois há ali uma coisinha bocadina que é os governos comuns, a Bélgica não ficou sem governo numa data de tempo e não viveram muito bem, pronto, é isso e, portanto, é deixar ficar os mínimos que tenham a ver com uma gestão, com umas relações internacionais, com posições estruturantes para um futuro largo, isso é para os governos, agora aquelas coisas assim do dia-a-dia dos cidadãos, ou com os outros, isso tinha que ter, não podia mudar todos os quatro anos, claro.